Hello, my name is Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai ver o phrasal verb get along with, o que é e como utilizá-lo. Se você não sabe o que é um phrasal verb ainda, ele é um verbo com a junção de mais um outro verbo ou outra preposição ou duas preposições, igual a gente vai ver aqui agora. No primeiro vídeo da série, que é sobre o phrasal verb fill in, eu explico um pouco melhor o que é um phrasal verb. Então, se você não entendeu ainda, confere lá. Confere também os outros vídeos aqui, que tem vários phrasal verbs muito interessantes. Então, vamos lá. Get along with. Se for traduzir cada uma das palavras, eles vão ter um significado completamente diferente, ok? Principalmente o get, que significa in e outros verbos. Mas utilizado assim, get along with, significa se dar bem, se dar bem com alguém. Por exemplo, do you get along with your mother-in-law? Você se dá bem com a sua sogra. Do you get along with? Você se dá bem com? Ou você pode utilizar na forma negativa. I don't get along with. Por exemplo, I don't get along with my brother. He's very annoying. Eu não me dou bem com o meu irmão. Ele é muito irritante. How can you get along with anyone? So, do you get along with all your relatives? Você se dá bem com todos os seus parentes? E só pra lembrar, tão importante quanto aprender alguma coisa, é pôr em prática. Por isso, sempre que tiver a oportunidade, ou até busque a oportunidade, de usar as palavras, os verbos, tudo que você for aprendendo. No seu dia a dia, mesmo sem falar em voz alta, só pensando naquela situação ali, você fala, ah, eu poderia estar usando aquele verbo que eu aprendi no vídeo. Então, tenta utilizar o máximo possível. Aliás, já comento aqui embaixo uma frase usando o get along with. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, esqueça de dar o like. Se inscreva no canal, porque eu tô sempre postando vídeos como esse, de como se comunicar em inglês de uma forma mais fácil, mais rápida, mais prática, objetiva, phrasal verbs, expressões, vocabulário e muito mais. Compartilha se você gostou do vídeo, se você achou o conteúdo interessante. And that's it for today. See you.